Muito legal o seu. Parabéns. Ai, Bolinha. Obrigada. Tá, depois me fala se você gostou. Tá, Bolinha. A gente fechou o vídeo aqui. Ai, Bolinha. Ai, que nóis. Bolinha. Bolinha, pedaço. Bolinha. 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 Vai, Grosso. Vai fazer a festa na nossa cidade, hein? Bolinha. Bolinha, filho da p***. Bolinha. Que doido. Bolinha. 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 Que doido. Que bate a sacanagem. Mas, será que esse punhado de insetos asquerosos é o único presente de aniversário que Bolinha vai ganhar do nosso programa? Será que domingo ela estará na TV? E reencontrando com Alan N. Ervilho? Será que novas sacanagens virão? Não perca! Semana que vem, mais um episódio do... Inferno de Bolinha. A gente pode... Bolinha. Bolinha. Tchau.